Música Encoste a tua cabestinha no meu ombro e chora Encontra logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encoste a tua cabestinha no meu ombro e chora Encontra logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Você soubeu quatro? Encoste a tua cabestinha no meu ombro e chora Encontra logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora E não vai embora Porque gosta de mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Amor, eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Obrigado.